Deixa eu fazer um outro comentário, uma pergunta agora, não sei se você vai poder me responder, mas como é que é formado o score que a gente fala? Eu sei que, não quero que você fale tudo em detalhes, porque é muita coisa, é como o próprio algoritmo aqui do YouTube que tem várias coisas que ele pega, ele pega engajamento, ele pega a quantidade de inscritos, ele pega a quantidade de visualizações, o tempo de visualização, os comentários, os likes, deslikes, mas dá uma ideia para a gente, como é formado o score de um banco ou de uma instituição financeira, para quem quer financiar uma moto, como é o tal score e o que é o score? Fala para a galera aqui o que é isso, o que é o score? Até onde eu trabalho, a gente não tem tanto essa terminologia do score, ele é um método de cálculo, vamos dizer assim, de qualidade de crédito, ou de qualidade de vida financeira, e hoje a gente tem vários mecanismos, mas é mesmo, Chico, faz parte. Então, o que acontece hoje, para esclarecer o pessoal primeiro, o que é o score, né? Score, para, vem lá, a gente adora importar termos americanos, né? Então, o score seria a pontuação, seria o placar, tá? Então, você vai lá, marca um gol, ele entra no placar, ele entra no score. Então, quanto maior o seu score, melhor, e assim por diante. Então, o que que entra no cálculo? O que que entra nesse cálculo? Tá entrando as mais diversas coisas hoje em dia, mas os bancos, eles têm acesso ao histórico de restrições no seu CPF, eles têm acesso também ao histórico das restrições baixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Então, eles sabem se você tem uma anotação cadastral que caducou depois de cinco anos, por exemplo, isso pesa. Eles têm acesso a, se você é, a sua movimentação geral, por exemplo, se você já tomou crédito, se você pagou ele em dia, os bancos sabem, não precisa nem ter ido para anotação cadastral, nada, eles conseguem verificar no sistema de credores, no SCR que chama, ele consegue verificar, por exemplo, se você tem uma casa financiada no seu nome, e lá nesse sistema aparece que o endividamento no seu CPF é tanto, né, você tem uma quantidade X de crédito tomado na praça. É, até para ele poder saber o seu poder de pagamento, né, sua capacidade de pagamento, na verdade. Então, instituições financeiras responsáveis, elas olham tudo isso porque olha também, lógico, o seu histórico de movimentação na própria instituição, o histórico de pagamento de cartão de crédito, os seus hábitos de, se você recebe pagamento ali, se você deposita o seu faturamento ali, então, existem umas nuances muito pequenas que tudo entra nesse robozinho. Cada instituição financeira trabalha de uma forma, mas existem algumas, algumas, vamos dizer assim, umas tabulações padrões, né, mas a, a, ele vai verificar justamente qual é a capacidade sua, a probabilidade de você arcar com o que você está querendo fazer. E aí, esse sistema que, que consulta o endividamento no CPF, ele acaba sendo muito importante. Então, muitas vezes eu tenho casos de, eu vou fazer um limite de crédito, eu faço todo o cadastro do cliente e não tem restrição nenhum. É um algoritmo, né, é um algoritmo que faz isso. Então, eu coloco as informações no sistema de renda, enfim, e o cliente pode ser novo ou não, aí eu vou rodar um limite de crédito, vamos dizer assim, que a gente chama, né. Cada instituição pode falar de um jeito, mas eu vou lá, eu vou falar para o sistema, olha, eu terminei, avalia esse CPF para ver quais são os limites que essa pessoa pode ter. Limite de cartão de crédito, limite de cheque especial, limite para empréstimo pessoal, financiamento, e assim por diante. O sistema vai me dar uma resposta. Aí ele fica alguns segundinhos ali, coisa muito rápida, ele vai lá e consulta praticamente isso que eu falei para vocês. Então, se a pessoa não tem endividamento nenhum e ela tem um bom histórico, ela tem um limite um pouco melhor. Agora, se ela tem um endividamento grande, muitas vezes o meu sistema, mesmo a pessoa não tendo uma boa renda e não tendo nenhuma restrição cadastral, o meu sistema responde tudo zerado. Ele fala assim, você não pode dar dinheiro para essa pessoa, porque ele vai olhar lá no CPF dela e vai estar lá falando assim, olha, ela tem um endividamento muito grande no CPF dela já. Se você der mais dinheiro para ela, a probabilidade de ela não pagar é grande. Então, tudo isso entra nesse score que a gente está falando. Então, quando a gente pega instituições, por exemplo, que a gente estava falando lá no começo, voltando ao começo da nossa conversa, instituições que têm o crédito muito fácil, ela sobe os juros para tentar faturar com quem paga, para tentar deixar o crédito é tão fácil que quem não paga vai pegar. Quem paga, paga porque não paga. É, exato. Então, a gente... É o jogo de palavras. Quem paga, paga mais caro para quem não paga. Dentro desse bom aí. Você que é um bom pagador e pegou um crédito ruim como esse que a gente está falando aqui, um crédito caro, você está pagando pela irresponsabilidade dos outros. Então, isso é uma constante no nosso país. A gente reclama das taxas de juros e com razão, mas acabou virando uma espiral ou um ciclo vicioso que o juros é alto porque o pessoal não é bom pagador e o pessoal não é bom pagador porque o juros é alto. E o juros é alto porque o pessoal... Entendeu? Então, quer dizer, o juros é muito alto e impossibilita muitas vezes a pessoa de pagar. Qualquer imprevisto que ela tem, ela não consegue pagar porque a parcela ficou alta demais e tudo mais. Aí, justifica a subida de juros de novo. Então, é um negócio que, sabe, é uma equação que é difícil de fechar. Então, o que as instituições fazem? Elas começam a dificultar a concessão de crédito. É o que está acontecendo daqui para frente. A probabilidade das pessoas de não pagarem os empréstimos tem aumentado. A inadimplência tem aumentado por causa do momento que nós vivemos. Então, isso vai fazer com que o crédito seja dificultado naturalmente. Então, aí a gente tem uma taxa selic um pouco maior que dificulta mais ainda o crédito. Então, a tendência é que nós tenhamos um freio, inclusive, na concessão de crédito. Portanto, uma diminuição no consumo, uma diminuição no giro da economia. Então, até abrangendo um pouquinho mais do que a pergunta do Chico que a gente ia falar só de score. Mas é uma tendência daqui para frente de desaceleração, vamos dizer assim. Continuando no score, o que faz uma pessoa aumentar o score? Eu sei que muita gente vai ter essa curiosidade. São duas perguntas. O que faz a pessoa aumentar o score? É óbvio, mas para a gente que está acostumada é óbvio, mas para muita gente é uma incógnita. E a segunda pergunta é a seguinte. Se a pessoa tinha uma dívida de X anos atrás, quando você abre lá o teu sistema, esse algoritmo enxerga essa dívida, até quantos anos retroativos? Até quanto tempo retroativo? Então, vamos lá. Depende muito, Chico, do tempo que o cliente tem cadastro dentro da instituição. Mas eu digo nas outras. Nas outras, quando ele faz aquela busca. Exato, exato. Mas vamos lá. É isso mesmo que eu ia dizer. Por exemplo, se o cliente chegou e eu acabei de abrir o cadastro dele, vamos dizer assim, o meu sistema não tem histórico nenhum de relação com aquele cliente, de reciprocidade, se ele já tomou crédito, enfim, com a própria instituição. Como é que ele fala para o banco que ele é um bom pagador? Aí o banco vai tentar consultar esse histórico anterior, aí ele vai montar esse score que você está me falando. Se o score for bom, vamos dizer assim, e a pessoa tem uma restrição cadastral hoje, com alguma instituição financeira, por exemplo, já bloqueia, quer dizer, o score dele pouco importa. Às vezes ele tem uma fotografia muito ruim, ele tem um filme muito legal lá para trás, mas a fotografia hoje é ruim e não tem o que fazer. Ele tem uma restrição. Agora, se ele tem cadastro conosco há muito tempo, por exemplo, ele já tem conta, já tem um simples cadastro há 10 anos, o sistema do banco já acompanhou ele mês a mês, semana a semana, tudo o que aconteceu. Então, a própria instituição já tem consultas frequentes ao sistema de Serasa SPC para saber o que aconteceu com o CPF daquele cliente no período todo. E ele já sabe também o endividamento do cliente durante todo o período. Então, a instituição financeira tem condições de... tem mais informações para montar o score do cliente. Isso ajuda muito. Mas todo o período que ele teve crédito? Todo? Não, é todo o período que ele teve... No nosso caso lá, todo o período que ele tem cadastro no banco. Então, por exemplo, ele não precisa nem ter conta aberta. Então, a partir do momento que eu tenho a informação do CPF dele no meu sistema, informações pessoais básicas, o meu sistema acompanha o CPF. Isso é automático. Então... Deixa eu te interromper, professor. É porque, assim, a sensação que eu sempre tive e algumas informações... Eu não tenho essa informação dizendo é isso que acontece. Porque é como eu falei, é como o algoritmo do YouTube, do Google. A gente não sabe o que ele busca, quais as informações ele acessa. Então, o que eu acho? Que a instituição financeira ela tem acesso aos outros bancos, às outras informações. E vou dar um exemplo. Se há 10 anos eu fiz uma dívida e tive problemas com essa dívida e acabei fazendo um acordo e o banco, ele aceitou esse acordo e, de certa forma, isso prejudicou o meu score. Há 10 anos. Eu estou dando exemplo. Há 10 anos. Agora, que eu estou ok, eu tenho crédito, eu tenho, como você falou, eu tenho um filme legal, mas há 10 anos eu tive esse problema. Ele vai olhar esse problema? Vai afetar o meu score atual? É isso que eu quero saber. É, dificilmente. Há 10, 5 anos. Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Então, vamos lá. Aquela regra da baixa de dívidas com 5 anos, só para esclarecer o pessoal, a anotação nas instituições de controle tipo a SPC e Serasa, depois de 5 anos, ela, entre aspas, caduca, que o pessoal fala. Então, obrigatoriamente, a instituição financeira tem que baixar essa restrição junto a esses escritórios. mas a dívida não deixou de existir, tá? Então, o banco trata, Chico, a situação que você me colocou diferente. Se você não puder responder, você diz, eu não posso responder. Não, não, eu estou... Seja claro para a galera. Vou responder. Mas se você não puder dar a informação, fale, porque a gente vai entender. Se a anotação cadastral, ela foi baixada lá atrás, há 10 anos atrás, como você me falou, nesse exemplo, 10 anos atrás, tinha Serasa, SPC e tudo mais, você foi atrás do banco, baixou a dívida. As outras instituições financeiras, elas dão aquilo como etapa vencida. E como faz muito tempo, essa marca vai perdendo peso. Se a gente está falando de 10 anos, o peso disso é praticamente nulo. Então, vamos dizer assim, para o sistema financeiro, o que aconteceu há 10 anos atrás, esquece. E cinco anos. E cinco anos. E cinco anos. Se for a anotação baixada, a gente pode falar aí que vai girar em torno disso mesmo. Eu não tenho essa informação batida para te dar. Mas se for coisa que aconteceu de anotação baixada, quero dizer, dívida quitada ou negociada, o outro banco, o outro banco, eu já vou falar o que acontece com o banco da dívida. Você não tem noção como as pessoas vão... Eu vou transformar isso aqui num corte, porque, cara, essa informação é ouro. Porque muita gente não sabe o que é o score. Como é? E outra coisa, eu vou embolar tudo. Já já que você vai responder, eu vou voltar àquela outra pergunta. Mas tudo voltado ao score, porque vai virar um corte. Blacklist. Se os bancos têm a blacklist. Mas vamos lá. Desculpa. Vai. Então, mas vamos lá. A dívida, quando ela é baixada porque ela foi paga ou foi negociada, ela vai, com o tempo, perdendo peso. Ela vai deixando de ser importante para a formação do score. Isso é gradual. Eu não vou conseguir dizer para vocês realmente aqui, porque eu não tenho acesso a essa informação, de quanto tempo ela é esquecida pelo score. Porque realmente eu não tive acesso a esse algoritmo, vamos dizer assim. e não é da minha competência dentro do meu trabalho. É isso que eu quero dizer. Aí, agora, o outro exemplo que o Chico deu, perdão, o exemplo que o Chico deu também toca em outra questão. Quando eu tenho uma dívida com um banco e eu deixei a dívida atrasar... Soda-se. Dá o soda-se e não paga. Aconteceu algum problema, enfim, todo mundo tem isso, perdeu o emprego, enfim, não importa. A dívida ficou atrasada, devolveu a moto. Devolveu a moto. O banco foi lá, aprendeu, devolveu, acabou para o Brasil. Então o cara some com a moto. Acontecia muito, o cara sumia com a moto. Sumia. Sumia com a moto. Não pagou a dívida. Aí, ou o cara foi lá e negociou a dívida, né, Chico? O cara chegou lá e falou assim, olha, a dívida, o saldo devedor aí está em 15 mil, eu tenho 5, vocês aceitam? O banco fala, beleza. Eu já fiz isso. Ok. Paga aqui. Eu já fiz isso. Está fechado. Está fechado. Eu tenho isso, inclusive, documentado, bonitinho. Mas eu estou falando, por exemplo, já já eu quero falar da Blacklist. Mas tem um arrolamento nisso que eu estou falando aqui. Por isso que eu queria chegar nesse ponto. É, deixa eu só interromper. Fale, fale, o banco que eu fiz. O banco que você fez isso, quase, 99% dos bancos, nunca mais vai te dar dinheiro. Tá? Então, assim, não, não. Isso depende. Isso depende muito. Isso aconteceu comigo, bicho? Ah, ah, cara, tem quase 10 anos isso. E eu quitei, eu contei essa história aqui. Foi de um carro que eu tinha, e aí, eu já tinha pago o valor do carro. Eu estava só pagando juros, cara. Mas era leasing, né? Não, não, era financiamento no meu nome e tal. Ah, tá. Só que, eu, eu já tinha pago o valor do carro. Eu tinha pago mesmo, estava tudo bonitinho, só que, cara, era um valor abusivo mesmo. E eu não consegui pagar, não consegui pagar, cara. Eu tive problemas financeiros, e eu fui atrás do banco e fiz assim, ó, eu já paguei, eu acho que 70% do carro. E eu estava pagando só juros, velho. Só juros. E eu fiz, olha, eu não estou conseguindo pagar. Eu preciso negociar com vocês. E eu já estava, já tinha deixado de pagar um ano, cara. Um ano. E eu procurei o banco, eu disse, cara, eu não estava conseguindo dormir. Eu já contei essa história aqui no canal. E eu entrei em contato com o banco e falei, ó, eu tenho tanto. E eu já paguei o carro, eu estou pagando só juros. O carro está pago. Eu estou te oferecendo tanto. Aí eles falaram, não, mas você está devendo, não sei quantos mil reais. Não, você está devendo, é x, a gente quer. Vamos fazer o seguinte, a gente dá tanto, a gente aceita tanto, que é muito dinheiro. Eu fiz, eu só tenho tanto, que era, era o que eu tinha, era pouco mesmo, tipo, três mil reais. Os caras queriam cinquenta, sessenta mil. Era um negócio, gente, era um negócio tão louco. Era, era, olha, era surreal, Cruzatti. Era surreal. E eu disse, vocês estão loucos. Loucos, eu não tenho esse dinheiro. Eu não, o carro nem vale isso. Nem vale. Então, e aí eu falei, eu tenho três mil reais. Eu já paguei o carro, já está pago. Eu já paguei setenta por cento do carro. Eu tenho três mil reais. Aí o operador, né, o operador fez, ó, e aí tudo foi negociação. Aí ele falou assim, ó, eu vou conversar com, e foi muito legal, foi muito legal. E ele falou, eu vou conversar, desculpa me interromper assim, tá, Cruzatti, porque esse é o tipo de informação que a galera vai ficar louca, vai querer saber. E o operador fez, vamos fazer o seguinte, e eu sou, você sabe que eu sou, eu negocio mesmo, sou negociante. Falei, ó, conversa com o seu gerente, ele, vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu gerente, com o meu gestor. Amanhã eu posso te ligar a esse mesmo horário? Olha que legal, cara. Aí eu fiz, claro, me ligue, eu quero pagar, eu tenho uma dívida, eu quero pagar a minha dívida, mas é o que eu tenho hoje, são três mil reais. E eles estavam querendo me cobrar sessenta mil reais. Sessenta, eu não lembro o valor, cara, era um absurdo. Tipo assim, é loucura. O carro custava vinte e cinco mil reais à vista, porra. É loucura, resumindo, era um financiamento que você não devia ter feito. Não, foi o financiamento que eu falei de um carro que eu dei entrada zero. Foi louco, velho. É loucura. Foi louco. Foi louco. Então, quando eu digo pra vocês que o tio já passou por várias coisas, que eu já fiz muita cagada, eu tô dizendo pra vocês, não façam, quando eu digo assim, não façam, é porque eu já passei por tudo, eu tenho quarenta e dois anos, eu já fiz cagada. Então, eu tô dizendo pra vocês, não façam. O tio tá dizendo, não façam. Então, assim, eu sou honrado, eu gosto de fechar tudo, ó, eu quero pagar. E aí o operador, ele fez, ó, amanhã eu posso te ligar às quinze horas, que aí eu vou te dar um posicionamento que eu vou conversar com o meu gestor. Beleza, vamos lá, eu quero pagar, tá? E eu que procurei o banco. Quando deu quinze horas do dia seguinte, ele fez assim, o meu gestor disse que aceita. Cara, meu coração palpitou, velho, porque eu disse, eu queria pagar mesmo, dinheiro que pra mim era complicado, mas eu queria me livrar dessa dívida. Cara, aí ele fez, posso mandar o boleto agora pra você pagar agora? Eu disse, não, peraí, pô, bota pra amanhã, eu pago amanhã. E aí, beleza, só que aí eu tive que checar, eu queria mais tempo porque eu queria checar os dados, sei lá, velho, vai que era lá. Fui checar os dados, fui checar tudo bonitinho, chequei tudo, se a instituição era a mesa, batia. Cara, paguei, paguei, velho. E esse mesmo banco, hoje, me deu crédito. Eu tenho crédito. Isso é... Eu tenho muito crédito desse banco. Isso depende muito de como é que foi feito esse procedimento lá, né, de... se foi uma anistia mesmo do... dos juros ou do saldo devedor, né, isso é muito raro hoje em dia, tá, isso que eu posso dizer. Na... o Aníbal está dizendo é a celta do demônio, não sei se ele está lembrado, mas foi um celta mesmo que eu tive. É, eu lembro de você ter contado essa história realmente. E assim, isso é muito, muito raro hoje, Chico, porque até pelo próprio sistemas integrados dentro das instituições, por isso que eu estou te falando, isso é muito raro. Eu já peguei casos, isso, como eu te falei, varia de instituição para instituição, tem algumas que, às vezes o valor que foi dado de abatimento é pequeno e faz tempo, que não é o seu caso. Demorou muito para eles me darem crédito, velho. Não, demorou cinco anos para eles me darem crédito. Agora, por exemplo, e eu fiquei cinco anos sem querer crédito, eu não queria saber de crédito, cara. E a... na instituição que eu trabalho, que é o Banco do Brasil, eu brinco com meus clientes e eu falo que o banco é rancoroso nesse ponto, né, Então, às vezes eu tenho casos que fazem séculos, né, digamos, maneira de dizer, mas faz muito tempo e às vezes o valor é pequeno e não adianta, trava tudo. Então, isso depende muito de instituição financeira realmente, porque algumas trabalham com esse sistema de passar o tempo e existir uma anistia, né. Lembrando que anistia, a raiz da palavra é amine, né, que é a mesma da amnésia. Então, a anistia é justamente um esquecimento, né, e tem a maioria, só que a maioria dos bancos não trabalha mais assim, ela é, eles são taxativos, olha, você não foi o bom pagador, você não tem mais chances conosco. Os outros bancos, Chico, depois de uma negociação dessa, por exemplo, se fosse hoje em dia, você chegaria para o banco e proporia um negócio, o banco aceitaria. A dívida é baixada e ninguém mais fala nisso, os outros bancos não têm a menor ideia do que foi feito, isso não conta no score, isso não conta com... Não tem blacklist, não? Não entra no blacklist? Hoje o que acontece é... No banco entra. No banco entra. No banco, sim. Mas a... Quando acontece tudo dentro de casa, você já está numa blacklist. Agora, não tem assim, o banco... Existe uma questão que é o seguinte, é uma questão de sigilo muito importante. O que nós dois negociamos fica entre nós dois. Se a situação foi resolvida sem restrições ou sem arrolamentos e tudo mais, sem entrar no sistema financeiro ou em escritórios de controle, como é o caso do Serasa, SPC, os outros bancos não podem ficar sabendo. É uma questão de sigilo. É o que o ONU está falando aqui, é o LGPD. Isso. É a lei de proteção de dados. Então, o que a gente priva sempre é quando a gente faz uma negociação e todo banco tem que ser assim, e é por isso que se critica muita, muito algumas vendas de informações, vazamentos e tudo mais que acontecem de pessoas tirando proveito muitas vezes de banco de dados, porque essa lei inclusive, ela protege justamente isso. É como se fosse um sigilo entre paciente e médico, entre advogado e cliente. O que acontece ali não pode extrapolar. Agora, como eu te falei, informações genéricas, por exemplo, o nível de endividamento atual, o histórico de restrições, isso tudo, elas são informações, não são públicas, mas elas são de acesso das instituições financeiras a partir do momento que você quer trabalhar com elas. isso tem que servir de ferramenta do próprio sistema, para a proteção do próprio sistema. Agora, ah, eu tive mil reais de desconto para quitar uma dívida de um cartão lá do escritório, isso não se fala, não entra no score. Então, a blacklist, que é assim, nesse sentido que você falou, não sei se era isso, que era assim, olha, o CPF do Cruzarte deu ruim aqui no meu banco. Eu vou avisar os outros bancos todos que ele veio aqui e pagou uma dívida com desconto comigo. É uma blacklist, isso não existe. Isso não existe. Não, não, o que aconteceu comigo é que nessa instituição, que eu sou cliente há muitos anos, eu estava na blacklist. Isso acontece. Que eu peguei essa dívida. Isso acontece, e onde eu trabalho é eterno. Então, se você teve um... Eterno? Eterno. Onde eu trabalho não tem dessa. Você colocou, você tem uma dívida que teve abatimento negocial, que a gente chama o desconto da dívida. Quer dizer, o banco abriu mão de receber algum valor. E você, e tudo bem, a negociação correu, como a gente falou, acabou. Dali pra frente o banco nunca mais vai te cobrar. Mas ele se reserva o direito também de nunca mais te dar dinheiro nenhum. Então, isso é uma prática que é é o que você tá chamando de blacklist, mas é uma prática comum dentro do mercado financeiro. Entendeu? Era isso que eu queria saber. Mas também tem a questão da prescrição, que são cinco anos, né? A prescrição é diferente. Vou aproveitar que você falou que ia até trocar o corte aí no canal. Acho que é importante esclarecer. Eu até pincelei isso lá no começo. Cinco anos, código de defesa do consumidor. se eu coloco no clássico Serasa, SPC, uma anotação que o Chico tá me devendo um boleto, um título, um chefe, qualquer coisa, uma operação de crédito, deu 15 dias de atraso, depois que a operação tá atrasada 15 dias, eu tenho a prerrogativa de anotar no Serasa ou SPC, ou os dois. Então, eu posso informar esses escritórios, eles informam todo o sistema sobre aquela anotação. Cinco anos depois, esses escritórios e eu também como instituição financeira, eu sou obrigado a informá-los que a dívida não foi quitada no prazo de cinco anos e conforme o código de defesa do consumidor, eu sou obrigado a pedir abaixo. Então, essa dívida, ela desaparece do Serasa e SPC. Só que a pessoa continua devendo pra mim. Então, dependendo da dívida, isso que tem que ficar claro pra todo mundo. Qual que é essa dívida? A instituição tá lá, tá o tag, o flag, né? Tá flagado, tá o flag lá, deve. Você assinou o contrato que você me deve, você não pagou, eu fiz anotação cadastral, não teve negociação, você não quis, não teve como me pagar, não teve o que você fez, que foi uma negociação com abatimento ou qualquer coisa assim. Eu, inclusive, dependendo do nível da dívida, do tamanho da dívida, se compensar financeiramente pra instituição financeira, ela pode dar busca e apreensão em algum bem seu, mesmo que esse bem não tenha sido dado em garantia, ela pode entrar na justiça pra falar, olha, o Chico me deve alguma coisa que ele tenha propriedade ou valores que ele tenha em conta, o juiz pode determinar que o banco receba o valor, enfim, e pode chegar até o caso da instituição financeira entrar no inventário no caso de falecimento do Chico. Então, depende muito do tamanho da dívida. Se o Chico me deve mil reais, eu não vou acionar o setor jurídico do banco, pagar custas, enfim, assumir todo esse custo por causa de uma dívida pequena, eu dou como perdido. Agora, se a dívida é grande, passa de 50 mil reais, 100 mil reais, às vezes justifica o gasto judicial pra que eu arrole a família, inclusive, então, no eventual inventário, inclusive. Então, isso é muito bom, muito importante deixar claro pra vocês, porque os cinco anos, ele é sobre a informação constar no sistema financeiro. Agora, a dívida não deixa de existir, é uma confusão que eu vejo muito acontecer. Muito bom. E paguem suas dívidas, negociem com a instituição financeira, façam isso. Eu fiz isso depois de um ano de dívida, porque eu me incomodei por um ano, eu não pude, eu fiquei um ano sem poder, mas eu não dormia. Então, eu me libertei quando eu negociei e quitei a minha dívida. Essa gente já tem dez anos por aí, mas eu me libertei, paguei a dívida. Então, paguem suas dívidas. Já já eu vou voltar. Isso aqui tudo faz parte do corte ainda, porque esse corte vai ficar gigantesco, mas é uma coisa tão importante porque as pessoas não sabem. Mas é o seguinte, eu vou voltar já pra como é que o cara recupera o score. e eu vou dar uma dica como foi que eu recuperei meu score. Mas, muita gente deixa de pagar, compra uma moto, antigamente era assim, há uns cinco anos, as pessoas faziam o seguinte, compravam a moto, não conseguiam pagar, escondiam a moto em algum lugar pra o banco não tomar. E aí escondia, levava pro interior, fazia alguma coisa, deixava a moto lá intocada, então usava no interior, dizia, o banco não vai pegar. Ou então ele tocava, até rodava na cidade lá, virava moto Pokémon. Resultado, resultado, houve uma mudança no código que o banco, e o banco, ele até, o banco não corria mesmo, muitos bancos não corriam, por quê? Era caro, você tinha que contratar um escritório, você tinha que fazer não sei o quê, você tinha que, era caro você fazer a busca e a apreensão, pro banco não valia a pena. Me corrija se eu estiver errado, tá, professor? E aí mudou a regra, tem uns cinco anos isso ou menos, mas eu vou falar cinco anos, mudaram as regras. Hoje, se você não pagar um veículo, 90 dias sem pagar, busque a apreensão, e o banco não tem, não existe mais burocracia, o banco vai lá, toma o seu carro e acabou a moto, e acabou. Então, paguem. A gente que tá nesse período de pandemia, o boyzinho aí que tá achando, a boyzinha que tá achando que comprou moto, ah, não paguei, vou levar pro interior, vai virar moto Pokémon, tá bom, Fih, conta aí o que que acontece, Cruzate, pra galera. Isso aqui ainda tá dentro do score, tá? Ainda tá dentro do corte do score. Então, o Chico falou que mudou foi o sistema de alienação do veículo, que permite uma execução bem mais rápida da busca e apreensão, enfim, o mecanismo ficou bem menos burocrático, realmente. Porque antigamente acontecia isso que o Chico falou. Então, o que a gente vê hoje, Chico, é muito menos isso, tá? E o que tem aparecido mais é golpe inseguradora. Então, por que que pareça, o pessoal ainda tem isso do bem sumir e tal, né? Lógico, a dívida continua lá fazendo isso, né? Mas o que o pessoal tem, o que tem acontecido muito e vocês devem ter notado é justamente o golpe de seguradora, o veículo ser sinistrado pra pessoa pegar o valor e quitar o financiamento. Então, isso às vezes tem, a gente tem ouvido falar, né? Aparecido na mídia, inclusive. Pessoalmente, peguei, não peguei nenhum caso ali. Agora, essa sistemática, essa questão de você esconder o bem e tudo mais, é o que a gente tava falando, é parecido com o que eu tava falando antes, né? A dívida vai continuar existindo, você vai ficar com uma mácula, vamos dizer assim, enquanto você não resolver isso. Aí a gente tava falando de score e acabou, se o score foi destruído, o Serasa, SPC, tá tudo lá. E o mundo dá voltas, um dia você pode precisar dessa instituição. E o mundo dá voltas, eu sempre falo isso pros clientes, eu falo, olha, não deixa mil reais, dois mil reais, dez mil reais estragar um futuro financiamento imobiliário, um futuro, uma coisa muito grande e importante pra sua vida que você vai precisar depois. Vamos dar um jeito de resolver. Existem mecanismos hoje pra fazer isso. então reparcelamento de dívida atrasada, todo banco faz, toda instituição faz, não necessariamente com abatimento, às vezes você fala, cara, eu não quero um abatimento negocial porque eu quero trabalhar com esse banco. E os bancos estão totalmente abertos pra fazer um reparcelamento da dívida porque não é interessante pra banco nenhum tomar o seu bem. Não é interessante, isso é custoso, isso é, mesmo que o Chico tenha falado que simplificou, isso gera custos de armazenamento, documentação de qualquer forma, então o banco não trabalha com veículos, o banco trabalha com crédito, não interessa pra ele pegar um carro, uma moto e mandar pra um leilão, ele vai perder um monte de dinheiro. Então o interessante pra todas as partes seria uma negociação amigago, sempre. E fora que um golpe premeditado nesse sentido, Chico, pode ter até o Cavaliere vai até saber falar, se ficar provado que houve má fé de uma das partes, inclusive da do cliente de esconder o bem, pode ter problemas sérios, né? Então, se for caracterizado essa parte. Então, mas a questão do score, voltando então, pra falar sobre a, eu quero ouvir de você, o que você fez pra melhorar o teu score. Então, só pra fechar aqui, o cara vier, ele faz um arremate legal, pra gente fechar esse corte aqui. Ele, só pra informação, o Renajude é um sistema online de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, ou seja, bloqueia o Renavan do veículo lascoço. É isso aí, excelente informação, que agora é excelente. Então, você que tem uma moto que tá devendo, tá lascado, tá devendo, fez aí, comprou, comprou a moto no meio da pandemia, deu uma de porretão, porretona, lascou-se. Aí, agora tá empurrando com a barriga, é melhor se livrar. Se livra, não fica com dívida ativa, não. E aí, pra fechar, o que que, e aí a pergunta, aquela primeira pergunta, como é que se faz pra melhorar o score? Eu melhorei, o banco gosta de quê? De dinheiro. Então, eu comecei, eu já tinha conta há muito tempo, mas era uma conta meio que inativa. Comecei a botar dinheiro no banco, receber dinheiro no banco. E aí, o dinheiro do Yutoba, aí o banco adorou. Aí, dólar, pode falar, perdão, perdão. Dólar, o banco adora dólar, taxinha de dólar, tal, pronto. O banco me ama hoje, me ama. Você não tem noção com o banco mesmo. É isso. É, com certeza, não foi só isso. Eu quero dizer o seguinte, a sua movimentação no banco, a sua disciplina, tudo, na questão de acumular dinheiro. Isso, isso. Então, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, Chico. Aconteceu há pouco tempo atrás, o cliente chegou, nunca teve cadastro no banco, era a primeira conta em banco, nunca tinha tomado crédito na vida, nunca teve cartão de crédito em nenhuma instituição, nenhuma fintech, enfim, era um CPF de uma pessoa maior de 18 anos, com, acho que, mais de 20 anos a pessoa tinha, e ela nunca tinha tomado crédito em lugar nenhum, era uma tábula rasa. E, a gente não tinha, portanto, histórico de cadastro, o meu sistema não tinha, né, histórico de cadastro, restrições, porque também nunca teve. Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo de um cara desse, aí, Ricardo, Cruzatti, eu não faço prestação há mais de 15 anos, o meu score é de 900, é mais de 900, por quê? Se eu não faço prestação, não sou bom cliente para eles, correto? Por que o score, então? Então, ele tem o score baixo porque ele não usa crédito, não é isso? Não, então, eu não sei qual que é, eu não trabalho com a classificação de score, então, eu não sei se 900 é alto ou baixo, então, eu pedi desculpa para o Rick. Então, eu acho que ele está perguntando que o score dele é alto, na verdade, né, e o, uma coisa que, que é o seguinte, o Rick, bom, eu já vou falar do Rick, mas o exemplo que eu, o exemplo que eu dei é, nesse caso, só para fazer um paralelo até com o Rick mesmo, nesse caso, o crédito concedido pelo banco foi desse tamanhinho, porque ele vai, o banco vai sentir o cliente a partir daquele momento. Então, você ter um cartão de crédito que você paga em dia, você, naquele sistema financeiro que eu falei, as suas dívidas, elas percorrem o sistema financeiro ou nem tanto, você tem centralizado em uma instituição só, mas está tudo em dia, sempre esteve, muito importante. Outra situação é, o Rick falou, o Rick, se eu não me engano, o Rick é funcionário público, é de uma repartição pública. O Rick está dizendo que é alto, viu, e o Igor diz que o score é de zero a mil. De zero a mil. não é alto. Então, você pega um, você pega um, eu não sei o nível de investimentos que o Rick tem, inclusive, né, quanto dinheiro ele tem guardado, quais bens dele estão declarados no cadastro do banco, porque isso faz diferença. A informação de, se você, quantas motos ele tem, quantas casas ele tem, qual é o salário dele, onde cai o salário dele. Se cair na mesma instituição, instituição, o score vai lá para cima também. Então, é uma composição. Não é só endividamento, viu, Rick? Não é só você ter tido financiamentos quitados em dia, ou assim por diante. Esse score, até, completa o que eu falei antes, que faltou essa informação. Num cadastro de cliente, a gente coloca lá, quando ele é bem feitinho, bem completinho, a gente coloca até o que o cara tem no nome dele. O que que está alienado, o que que está quitado, se ele tem uma propriedade rural, se ele tem um... E tudo isso vai agregando, aumentando a quantidade de informações que o sistema tem para trabalhar. Então, o Rick, por exemplo, que não tem endividamento há mais de 15 anos, o que que ele é hoje? Ele é, não é um bom pagador, ele é uma oportunidade de, se ele tomar crédito, pelo nível de investimento, ou de bens que ele possa ter, ele tem uma capacidade de pagamento que é muito grande, ele não quer saber de uma dívida manchando o CPF dele, nada disso, ele tem, provavelmente ele vai ter uma boa capacidade de pagamento, e se ele precisar vender alguma coisa que ele tem para pagar, ele vai vender. Então, ele tem um score alto, principalmente para as disso. Muito bom, cara. Ficou um corte gigantesco, mas vai ajudar muita gente. Nossa, deu um filme, um longa metragem. É o Snyder Cut do canal do Chico. Muito bom.